Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? O que vocês estão achando daqueles parais? Oi, oi, top né? Penúltimo dia, eu já tomei o roco, porque já dei três palestras, essa é a minha quarta, então me desculpem aí, se vocês não conseguirem ouvir minha voz, pode falar aí alguma coisa que eu tento aproximar aqui e fazer alguma coisa, né? Bom, hoje a gente vai falar de GraphQL. Quem já conhece ou já usou aí GraphQL em alguma coisa? Legal, tem muita gente aí que não conhece ainda, então a gente vai aprender, né? Isso é bom. A evolução dos web services, então a gente vai contar um pouco da história dos web services até chegar no GraphQL nos dias atuais. Bom, meu nome é Rafael, eu sou... Bom, eu sou o Otávio, sou mestre e doutorando em Ciência da Computação, com ênfase em Inteligência da Computação, e com ênfase artificial, é Deep Learning, certo? Então, além disso, sou consultor, sou... Enfim, dou palestras, faço um monte de coisa aí, mas a coisa que mais me ocupa tempo atualmente é ser pai de gêmeos, certo? Então, se você for pensar em ter um filho, lembre-se que pode vir dois, ok? Bom, e essa é a nossa agenda aí na palestra, que a gente vai falar sobre a evolução do evento, e o projeto Include. Estamos levando a tecnologia para as favelas, com laboratórios de tecnologia, para criar um processo de tecnologia, os conceitos e os prós e contras, e algum aprendizado que a gente teve usando o GraphQL em produção. Bom, então, começando com a evolução, a gente tem ali, desde o início da ideia de você comunicar uma aplicação com outra usando a web, até, eu diria que, a última década aí, quando o REST se tornou popular. Então, se a gente observar isso aqui, é tudo sobre a arquitetura SOA, arquitetura orientada a serviços. Lá no início, a gente tem a ideia da construção dos web services, dos serviços web. Eu consegui expor um serviço na web, utilizando uma linguagem padrão, um protocolo padrão. E esse protocolo, o primeiro, né, que a gente teve para se tratar de serviços web, foi o SOAP. Com o passar dos anos, as pessoas foram criando mais e mais serviços web, o que aconteceu foi que agora a gente precisava de descobrir esse serviço. Conseguir saber o que o serviço entrega, quais são as entradas, quais são as saídas de um serviço. E aí que surgiu a linguagem WSDL e o DDI. O DDI é um esquema de descoberta de serviços. E o WSDL é uma linguagem para que você consiga descrever sintaticamente o serviço. Isso significa que com o WSDL, você consegue descrever cada parâmetro ali da entrada, o que são as saídas de um serviço, de fato, o que ele realiza, certo? Só que a nível sintático, não semântico. Então, eu não digo o como que ele faz, enfim. Passando um pouco mais, a gente tem a arquitetura orientada a serviços de fato. Se eu tenho serviços, eu consigo descrevê-los sintaticamente. O próximo passo é fazer a composição desse serviço. Conseguir que um serviço se comunique com o outro e sucessivamente. Porque aí eu realmente consigo ter aplicações, comunicando com outras aplicações, sem interferência humana. Que no final das contas, o que um serviço web propõe a fazer é exatamente isso. A comunicação entre as máquinas, sem a interferência humana. Bom, e aí um pouco mais aqui, começamos a agregação desses serviços. Se eu tenho ali, por exemplo, eu tenho um servidor que expõe alguns serviços, e eu posso compor esses serviços. A exemplo, vamos supor que um servidor lá do Correios, ele tem um serviço que eu passo o nome da rua, ele me defolve o CEP. E talvez ele tenha outro serviço que eu passo o CEP, ele me devolve o nome da rua. Enfim, pode ser que ele tenha um serviço, como o do Google, que eu passo o CEP e ele me devolve as coordenadas da central ali daquela rua. E se eu quiser, nesse cenário, passar o nome da rua e pegar as coordenadas? Esse eu não tenho, mas eu posso agregar. Eu posso usar o primeiro, que pega o nome e devolve o CEP, e depois, com esse dado, usar o segundo, que pega o CEP e devolve a coordenada. Isso a gente chama de agregação. Então, a gente começou a fazer esse tipo de coisa. Bom, e aí, qual é uma das principais desvantagens da arquitetura SOAP, quando a gente fala de SOAP, do protocolo SOAP? É o payload, ou seja, aquilo que a gente trafega na rede é grande. Tem muito cabeçalho, tem muito dado de esquema, enfim. Então, será que a gente consegue reduzir esse payload, colocar só informação importante? E pensando nisso, é que começou o pessoal a desenvolver a arquitetura orientada a recursos. Porque, além desse problema do payload, quando a gente orienta a serviços, eu necessariamente estou consumindo um serviço. Na arquitetura orientada a recursos, eu tenho os recursos e as representações desses recursos. Então, se eu quero capturar os dados de uma pessoa, eu posso representá-la, por exemplo, usando um XML, usando um JSON, usando a foto da pessoa, enfim. O recurso é o mesmo, é aquela pessoa. Então, observem que o paradigma começou a ser outro. Como a gente estava caminhando para a era do mobile, enfim, a gente precisava de uma integração maior entre dispositivos numa comunicação ubíqua, ou seja, não necessariamente só servidor com servidor, agora eu tinha aplicativos e tudo mais. Essa arquitetura ficou mais interessante para aquele momento. E aí foi quando a arquitetura ROA, que é baseada em REST, se popularizou. Então, se a gente observar aqui, a REST, ela utiliza o protocolo HTTP em grande parte para essa informação que antes vinha no cabeçalho. Então, vamos supor, eu quero adicionar uma pessoa, ou então eu quero excluir essa pessoa, consultar os dados dela. Isso antes, lá na SOP, eu tinha que colocar no payload, fazer parte da requisição ali, do payload da requisição. Já na arquitetura REST, eu consigo aproveitar mais os protocolos já existentes, como o HTTP, para colocar essa informação. Então, eu reduzo o tamanho do payload com isso. Bom, e aí avançando um pouco mais, como a gente já tem o REST, aí veio aquela ideia de microserviços. Quem já trabalhou com microserviços aí, pessoal? Bom, o interessante observar de microserviços é que você tem mais, às vezes, em muitos casos, tem mais trabalho do que solução, num primeiro momento. Então, quando você vai para microserviços, você tem que saber bem se a sua aplicação realmente precisa de microserviços. Mas o que são esses microserviços? Nada mais do que várias aplicações pequenas que se comunicam com algum protocolo de comunicação de serviços web. O mais utilizado é o REST. Bom, e aí, do outro lado aqui, a gente tem a arquitetura SOA, de fato, que se baseia num barramento central ali, que as aplicações se comunicam através desse barramento. Então, eu adiciono um cara a mais aí, para a gente conseguir fazer a comunicação. Há vantagens e desvantagens em cada uma das arquiteturas. Estou só apresentando aqui elas. Bom, aí, a gente entra na GraphQL. O que é ela? Primeiro, GraphQL, antes de tudo, é uma nova linguagem. Vem de Query Language. Não tem a ver com SQL, mas é uma Query Language, assim como SQL. Só que ela é para transferência de dados. Você pode transferir, você pode abstrair qualquer tipo de transferência de dados utilizando GraphQL. E a mais utilizada, hoje em dia, está sendo com serviços web mesmo. A forma que o seu cliente se comunica com o seu endpoint. Ela foi criada em 2012 pelo Facebook, com esse intuito de facilitar o aplicativo iOS deles. Eles estavam tendo alguns problemas com muitas requer... tendo que acessar muitos endpoints de APIs REST, e fazendo múltiplas requests. E também os endpoints estavam trazendo para eles informações que eles não necessitavam. Eles só queriam algumas informações, mas o endpoint acabava trazendo tudo. E isso acabou sendo um problema, por causa que no mobile você quer o mínimo de tráfego de dados, o mínimo que você puder. Então, eles criaram essa forma de buscar dados de uma forma declarativa. Em vez de eu falar, eu quero os usuários, eu falo, eu quero os usuários e eu quero só o nome deles. E você pode fazer diversas... E outra coisa também é conseguir fazer diversas chamadas em uma chamada só. Aí, esses eram os problemas que eles queriam solucionar. Aí, aqui, a gente pode ver a diferença de uma chamada em GraphQL para uma chamada em REST. Em REST, o nosso cliente comunica com... Aqui nesse exemplo, por exemplo, o nosso cliente comunica com três fontes de dados, três servidores. E no exemplo de GraphQL, ele só comunica com um servidor em GraphQL e o servidor GraphQL se comunica com as fontes de dados. Aí, essa é a diferença que você vai ver o maior ganho ali no GraphQL, é no cliente final. O cliente final, ele vai estar recebendo só o que ele precisa. E sem fazer múltiplas requests para isso, que é uma coisa bem comum quando você está usando uma arquitetura com REST. Você tem vários endpoints e aí você faz várias chamadas para vários endpoints. Aí, vamos entrar um pouco nos conceitos da GraphQL. Bom, ela tem uma linguagem de definição de esquema. É uma linguagem para descrever a interface de entrada e saída. Vou mostrar aqui um exemplinho de código. Quando você está escrevendo GraphQL, você faz o seu esquema, certo? E toda a sua API vai ser definida através do seu esquema. E no seu esquema, você pode criar tipos. Aqui, no caso, eu criei um tipo que se chama pessoa. Ele tem um campo que se chama nome, que é do tipo string. Isso daqui eu vou explicar mais para frente. E ele tem um outro campo que é do tipo column, que é uma rede de pessoas, certo? Então, eu já criei aqui e defini bem o que é uma pessoa no meu endpoint, certo? Bom, pessoal, e aqui a gente pode observar que no GraphQL, a gente ganha uma coisa que perdemos no REST. Porque quando o SOAP começou, lembra que eu falei do WSDL? É uma descrição sintática, ou seja, o WSDL diz o que o serviço tem como entrada e como saída. No REST, a gente não tem uma linguagem oficial para fazer isso, certo? Então, a gente costuma falar que o REST é schemeless, ou seja, ele é sem essa descrição sintática do que é retornado, do que eu preciso de enviar como entrada. Quando a gente vai para o GraphQL, isso volta. Então, a gente tem uma linguagem para fazer essa definição. E isso é muito bom quando a gente está falando de interoperabilidade, comunicação entre serviços. Se o web service, o propósito dele é fazer essa comunicação, é muito bom que todas as partes saibam o que é a entrada e o que é a saída. O que é que eu posso dar como entrada, receber como saída de cada serviço. E aí o GraphQL traz isso novamente com essa linguagem. Bom, e depois que a gente define os nossos tipos, a gente pode começar a definir nossas queries. As queries são basicamente, no GraphQL a gente tem as queries e as mutations, certo? Quando a gente faz uma query, a gente está querendo buscar dados. E quando a gente faz uma mutation, a gente está querendo modificar dados. Nas queries, a gente tem a nossa forma declarativa de buscar os dados que a gente quer. Aqui, só voltar aqui para o esquema rapidinho, só para mostrar para vocês. Mas no esquema também, a gente define as nossas queries, definindo o que elas vão receber e o que elas vão voltar. E esse é o contrato que não pode ser quebrado. Aí quais são as vantagens que a gente tem quando a gente tem esse contrato? A gente começa a ter ferramentas que utilizam dessa definição, desse contrato e acabam dando para a gente algumas coisas para o desenvolvedor que é muito interessante. Por exemplo, isso daqui é o playground do GraphQL. Quando você começa um projeto com o GraphQL, geralmente você pode usar esse playground. A única coisa que ele precisa é de um endpoint GraphQL para se conectar. E o que ele faz? Ele, basicamente, ele vai ler o seu endpoint e ele vai trazer tudo aqui para você. Por exemplo, aqui eu quero fazer aquela query, buscar todas as pessoas. Aí, ele, por saber o meu esquema, ele já sabe até me dar autocomplete, falando, ó, você tem essas queries aqui, você pode buscar por uma pessoa ou por todas. E aí, eu vou e consigo dizer o que eu quero que volte nessa pessoa, exatamente. Aí, aqui eu tenho a resposta. isso daí é bem interessante porque ele gera isso automaticamente para a gente, além de gerar uma documentação automática também. Porque, como ele sabe qual é o esquema da API, ele consegue documentar todos os endpoints da API, vamos dizer assim, todas as suas queries e mutations. Então, aqui eu tenho todas as queries que eu utilizo e todas as mutations. E as subscriptions também, eu vou entrar nisso depois. Aí, aqui você consegue ver toda a definição do que você montou ali graças a esse contrato que você criou com o esquema da sua API GraphQL. É, volta lá rapidinho. Só no código. E aqui, pessoal, a gente já começa a ver o poder dessa linguagem de consulta, né? Você observa que o Rafael colocou ali persons name. E aí, ele retornou só os nomes das pessoas que a gente tem atualmente no sistema. Se ele colocar ali, por exemplo, follow e dentro de follow colocar name, ele vai retornar só os nomes das pessoas que estão seguindo aquelas pessoas ali. Então, você vê que para fazer isso usando o REST, você ia ter que fazer várias requisições. Se eu quero fazer um relacionamento assim, eu preciso primeiro pegar os dados numa lista e depois para cada um desses dados fazer a consulta daquele indivíduo. Então, ele colocou ali follow name. O que eu tenho aqui? Eu tenho o nome da pessoa e dentro de follow os nomes das pessoas que ela segue. Imagine fazer isso com o REST, certo? Então, você começa a ver o poder ali, pelo menos, de consulta que a gente consegue com o GraphQL. E isso é um grafo, então, a gente pode aumentar ele quantas vezes a gente quiser. Se eu quiser ficar aumentando aqui, porque como o follow é uma pessoa, então, ele já tem outros follows de novo. Então, eu posso ficar aumentando isso quantas vezes eu quiser. Esse é o poder de consulta que traz com isso. Eu posso ficar indentando esse negócio aqui quantas vezes eu quiser até a minha API quebrar, né? Porque uma hora vai quebrar de tanto processamento. Aí, a gente tem as mutations também. As mutations são como nós modificamos, retiramos ou inserimos dados. Então, nossos update, delete, insert, tudo isso a gente vai usar com mutations. Eu vou mostrar aqui. Aí, esse daqui, para mim, é o melhor no caso de web services, né? Utilizando o GraphQL para web services. A GraphQL, ela tem um esquema, além de ter um esquema para procurar dados e inserir dados, ela tem um esquema para stream de dados, né? Que é um web socket ali aberto e aí você consegue com essa sintaxe de subscriptions fazer uma conexão de web socket também. Então, isso daí já traz mais vantagens ainda para GraphQL no caso de web service, porque hoje em dia o web socket está se tornando um padrão. Então, só para demonstrar aqui rapidinho, eu tenho aqui uma subscription. Uma subscription que o nome é uma pessoa foi criada, certo? Aí, deixa eu só resetar isso aqui. Bom, enquanto isso, deixa eu só dar uma explicadinha do web socket. Quem aqui já usa o web socket e sabe o que é o web socket, pessoal? Para quem não sabe, o web socket é uma comunicação que a gente tem nova, cujo propósito é push, ou seja, a comunicação padrão da web é cliente-servidor. Então, o cliente requisita para o servidor e o servidor entrega. No web socket, a gente estabelece uma comunicação na qual o servidor pode iniciar a comunicação. Então, isso funciona, é muito fácil de observar isso, por exemplo, no sistema de notificação nos aplicativos de celular, certo? se você tem um aplicativo lá, mesmo que ele não esteja aberto, em background, você recebe uma notificação. Ele não fez a requisição para saber se tinha notificações. Ele estabelece um web socket, uma comunicação ali, que o servidor pode iniciar a transmissão de dados. Então, naquele momento, o servidor fala, olha, tem uma coisa nova aqui para você. e automaticamente o cliente já recebe isso. A subscriptions é a forma que o GraphQL trabalha com essa nova tecnologia. Aqui, a gente tem um exemplo usando aquele playground lá. Ele consegue até fazer isso também. Ele também consegue ligar o web socket e ver a subscription funcionando. Então, a gente tem aqui uma subscription de uma pessoa foi criada, certo? Então, a gente vem aqui na mutation de criar uma pessoa. Essa aqui é a sintaxe da mutation, mostrando para vocês agora. Basicamente, é uma mutation chamada criar pessoa e ela tem essa input aqui que recebe um nome e as pessoas que ela segue. E ela pode ter um retorno também, que nem as queries. E aí, deixa eu só verificar aqui se está escutando, está escutando. Aí, eu crio uma pessoa e aí, ele chega aqui. Uma pessoa foi criada. Aí, isso daqui é bem bem legal porque já vem com GraphQL só é uma linguagem, Então, mas aí você vai encontrar vários frameworks que já vão implementar isso e vão deixar bem fácil para você, independente da linguagem, tá? Porque GraphQL está sendo implementado em várias linguagens hoje em dia. É, só para dar um exemplo prático de como que isso pode ser usado, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma rede social tipo o Instagram. então, eu estou lá usando, cadastro uma foto, Rafael, e vocês estão usando também. Sem você ou o seu cliente ali, a sua aplicação requisitar, ah, tem novas fotos aí? Como eu cadastrei a foto? E eu tenho uma subscription que fica ouvindo este evento de cadastrar fotos no mesmo momento que a foto foi cadastrada, todo mundo já percebe que essa foto foi cadastrada e o aplicativo consegue apresentar essa foto para os usuários. Então, eu economizo também com requisições porque eu não preciso ficar, oh, tem foto nova, oh, tem foto nova, toda hora com o servidor, eu estabeleço uma comunicação e ele que me fala quando tem fotos novas, por exemplo. Bom, aí, esses conceitos aqui são, aí a gente vem com o último conceito agora que são os resolvers. Os resolvers, eles são o que resolve os nossos tipos do nosso esquema, certo? Aí aqui eu um pouco, vou um pouco para o código aqui, mas aqui está em Node.js, tá? Mas esses conceitos, eles são iguais para todas as implementações em todas as linguagens. Então, quando você for ali implementar em Java, em outra coisa, você vai encontrar os resolvers e eles vão ser praticamente a mesma coisa. Mas aqui, só para vocês verem, eu tenho aqui o tipo pessoa, certo? O tipo pessoa, lá no meu banco de dados, eu vou mostrar aqui para vocês o banco de dados que eu fiz, que é só uma array mesmo. E aí, quando vem no banco de dados, uma pessoa tem um nome e uma array de ID's, né? Isso aqui, a primary key é o nome mesmo. E aí, ela tem uma array de ID's ali. Aí, para resolver esse problema, como que o meu tipo vai saber o que que é o, qual que é, né? Aquela array de pessoas que é, como que ele vai retornar o objeto das pessoas? Então, é aí que entra os resolvers, eles, os meus resolvers que a gente implementa essa, essa, essa solução. E aí, a gente pode ver aqui que esse é o resolver da minha APIzinha. É um objeto que ele tem as queries, as mutations, as subscriptions e também os tipos. Aqui a gente tem um resolver que ele resolve o follow da pessoa. aí, enfim, é isso daqui que possibilita que a gente consiga fazer essa, resolver esses tipos em grafo de uma forma infinita. Que é, toda vez que a gente faz uma, uma chamada encadeando um follow, depois um em outro follow, depois um em outro follow, a gente está chamando esses resolvers. Só que aí, isso é um ponto forte, mas também é um ponto ruim, porque eu não sei se vocês já conseguiram ver aí um problema nisso, que é, por exemplo, eu tenho uma lista de 100 pessoas e eu quero as pessoas que elas seguem. Numa implementação normal, do jeito que eu fiz aqui, se tiver 100 pessoas na lista e eu quiser os seguidores delas, eu vou procurar os seguidores dessas pessoas 100 vezes. então aí, eu já tenho um problema de performance N mais 1, aí, que aí, isso vai se tornar um problema, lá na empresa onde a gente trabalha, a gente está usando GraphQL, a gente já enfrentou esse problema, viu, que é, é um problema aí de, que você vê assim, um ganho de performance, uma perda de performance bem grande, mas aí tem soluções para resolver isso, não vou entrar muito nelas, assim, mas é, algumas soluções aí interessantes. Ô, Rafael, só volta no, no console, só para eu explicar um negocinho, no console, no console, no GraphQL, aqui, então, o que o Rafael está falando é o seguinte, esse exemplo que ele, que ele falou, é, esse follow aqui, vocês viram que tem 4 pessoas, aquele resolver follow que ele mostrou, ele vai ser chamado 4 vezes, certo? Então, como ele colocou follow dentro de follow, se eu tenho, uma pessoa, que segue a outra e essa segue a outra, eu vou chamar ele, enfim, isso é exponencial. Então, isso é um problema que a gente tem ao utilizar um resolver simplificado. Mas, o interessante de observar aqui, é que, até o slide anterior, tudo que a gente estava mostrando de código, era GraphQL, é uma linguagem universal que você usa com qualquer linguagem de programação. O resolver é a única parte dessa coisa toda aqui, que você vai utilizar a sua linguagem de programação, de preferência lá, JavaScript, PHP, Java, enfim, certo? Então, é ele que diz como que eu faço de fato as coisas acontecerem. Isso. Bom, aí, vou falar um pouco de aprendizados que a gente teve lá na minha empresa, a gente já está com quase um ano de GraphQL em produção, em produção, e o que a gente viu foi um grande ganho no desenvolvimento do nosso, numa forma livre de desenvolver, assim, vamos dizer. nós só estamos expondo os nossos recursos de forma que os recursos se liguem utilizando esses resolvers e depois o nosso cliente final ele consegue fazer as queries da forma que ele quiser e trazer o que ele precisa. isso deu para a gente uma facilidade de desenvolvimento bem interessante que é de não precisar muito se preocupar em como que os endpoints estão, como se esse endpoint vai trazer o que eu preciso ou então fazer um novo endpoint para aquela tela porque da forma que o GraphQL é da forma que a gente vai construir o GraphQL ele fica de uma forma que é bem fácil de você fazer a feature sem se preocupar muito com sem o BackendMake se preocupar com o que o Frontend está fazendo então o BackendMake só expõe o que ele precisa e aí o Frontend vai lá e pega o que ele precisa e aí a gente ganhou muito também na facilidade de fazer pegar várias informações ao mesmo tempo a gente não se preocupa em ah, vou acessar aqui 3 endpoints 5 endpoints diferentes a gente acessa tudo em uma request só e isso dá um ganho de performance nos aplicativos web e mobile que a gente tem que utilizam esse endpoint GraphQL alguns problemas também que a gente teve foi que o GraphQL por ter esse tipo essa tipagem definida esse esquema definido se você muda o esquema as aplicações tem que mudar as requests delas também porque elas mandam o esquema nas requests certo e aí algumas vezes aconteceu de mudou o esquema lá no servidor e esqueceu de mudar lá nas aplicações e aí a aplicação simplesmente quebrou porque o esquema dela estava errado e isso é um umas coisas assim que a gente teve dificuldade mas isso é porque a gente está se acostumando com a ferramenta também assim alguns exemplos de empresas grandes que estão alguns exemplos de empresas grandes que estão utilizando o GraphQL hoje em dia eu vi um caso de uso da Netflix que lá na Netflix eu não sei se vocês já viram mas lá na Netflix eles têm um ecossistema de microserviços então são várias equipes e as equipes trabalham de forma independente elas fazem o que elas quiserem basicamente elas só precisam expor um endpoint para as outras trabalharem e elas trabalham com os endpoints das outras então é um grande ecossistema de microserviços lá e algumas equipes do Netflix começaram a ver uma grande vantagem e utilizarem o GraphQL para resolver o problema deles por exemplo tem lá uma equipe que está se comunicando com 30 microserviços e esses microserviços tem tipos que se ligam com aquele esquema ali da tipagem do GraphQL aí eles perceberam que eles podiam criar um gateway um lugar ali que eles sempre iam se comunicar com o endpoint GraphQL e o GraphQL ia se comunicar com todos os microserviços e isso ia ser controlado por um esquema fortemente tipado e eles viram uma grande vantagem nisso que é que as mesmas que eu disse que aí eles começaram a não se preocupar muito mais com diversas chamadas nem nada do tipo eles só abstraíam tudo no endpoint GraphQL deles e conseguiam criar chamadas criativas assim vamos dizer por causa que agora eles conseguem é simplesmente declarar o que eles querem através do esquema aí esse é um caso de uso bem legal deles que eu vejo GraphQL dessa forma ela não vai substituir o REST nem matar os microserviços nem nada do tipo ela vai na verdade trabalhar ao lado deles muito bem ela vem ali para resolver mais o problema de quando vamos para o quando a gente está chegando no cliente ali em cima a gente ainda vai ter muita vai ter todas as outras arquiteturas bom pessoal vamos falar um pouco de prós aqui a gente está defendendo o GraphQL vamos resumir essa defesa então quais são os prós o primeiro ponto é um único endpoint bom se eu tenho só um endpoint eu não preciso de ficar tendo que me preocupar em planejar a minha aplicação cliente para suportar vários endpoints enfim esses endpoints podem mudar com o passar do tempo então de certa forma é uma vantagem simplifica as requisições tanto de consulta quanto de edição enfim vocês observaram que eu tenho uma linguagem própria para fazer tanto a consulta quanto a edição de dados e pelo menos na consulta a gente consegue ver de cara ali uma expressividade muito maior do que o que a gente tem hoje se a gente for comparar com outros serviços web então de fato talvez esse seja o maior pró de se utilizar o GraphQL ali ainda tem quantidade menor de requisições como a gente viu eu posso transformar ali alguma coisa que ia fazer 100 mil requisições em uma só que já traz tudo aquilo que eu preciso isso aumenta a performance quando a gente está falando de integração maior flexibilidade do retorno do dado ainda falando da integração uma outra vantagem é que como vocês viram eu posso realmente dizer exatamente o que eu quero então se o meu tipo ali tem 11 atributos e naquele momento eu preciso só de dois deles eu não vou requisitar lá um serviço rest que vai trazer o tipo completo eu vou falar olha eu quero só esses dois atributos como a gente falou no nosso exemplo que queria só um nome por exemplo bom o que mais descrição sintática se eu já comentei com vocês que a gente ganha uma característica muito de contrato de confiabilidade na API quando a gente tem essa descrição todo mundo consegue entender todas as aplicações clientes e servidor conseguem entender e as boas ferramentas e recursos a gente tem vários frameworks para diversas linguagens já consolidados para a gente utilizar o GraphQL só adicionando aqui sobre esse negócio das ferramentas quando você cria um endpoint GraphQL você pode você habilita lá uma opção que a pessoa pode fazer um request para o seu endpoint para ganhar uma descrição completa do seu esquema essa descrição completa do seu esquema cria uma possibilidade de ferramentas muitas ferramentas que podem utilizar esse retorno que você volta do seu esquema descrevendo totalmente ele algumas alguns exemplos são você cria um esquema em GraphQL e aí agora joga um joga um gerador de tipagem de TypeScript por exemplo aí o cara vai lá ler o seu esquema e gera um tipo em TypeScript para você ou então gera um esquema de banco de dados o Prisma por exemplo está trabalhando mais ou menos com isso o Playground que a gente estava usando lá ele usa isso para ele conseguir saber todas as suas queries todos os seus tipos e te trazer autocomplete quando você está trabalhando eu assim outra coisa também estou trabalhando aí há um tempão antes antes usava o Hash usava o Postman nunca mais quero voltar o negócio é que o Playground é incrível é uma ferramenta que ajuda muito você fica muito mais produtivo e rápido utilizando ela aí assim um único endpoint é um ponto bom e um ponto ruim também porque às vezes você não quer um único endpoint e isso se torna um problema e às vezes você não deve usar o GraphQL ele deixa algumas coisas que eram simples complexas hoje em dia por exemplo HTTP sem cache ele usa post em todas as requisições e você não consegue cachear elas por causa que você não consegue cachear porque você tem que saber exatamente qual é a query que o cara está pedindo então fica muito mais complexo você cachear isso porque antes era bem simples a gente cacheava ali com uma URL de get com os parâmetros lá e aí você fala essa URL aqui já pediu traz aí a resposta que está lá no cache agora com o GraphQL isso ficou bem mais complexo ele não tem HTTP code então se deu certo é 200 e se deu errado é 200 então isso é uma coisa que é ruim aí para a galera que estava viciado no HTTP code já e aquelas queries estranhas lá que eu mostrei para vocês que eu posso indentar um tipo várias vezes eu quero a pessoa e os seguidores dessa pessoa e os seguidores desses seguidores e vou indentando e eu posso quebrar meu servidor fazendo uma query isso é um problema para por exemplo APIs GraphQL públicas aí a pessoa vai lá e usa a API do jeito que ela quiser e ela quebra a sua API porque ela fez uma query muito doida e aí a sua API quebrou porque teve processamento demais aí eu fiz um exemplinho aqui só para vocês irem rodando alguma coisa eu não sei se vocês conhecem essa página Bingo Dictionary do Instagram é uma página de um amigo meu e basicamente é uma página que pega algumas alguns ditados em português e traduz ao pé da letra para o inglês e aí ele ele sempre faz esses templatezinhos aqui certo das fotos dele aí ele me pediu para fazer um vixe quanto isso deixa eu pôr a internet aqui aí ele me pediu para fazer um um site que ele pudesse pegar o template dele automaticamente certo ele gerasse o template dele na hora aí não tinha motivo nenhum para colocar a GraphQL no meio desse projeto mas aí eu coloquei só para aproveitar a oportunidade e mostrar aqui também só um segundo tem um cabo de rede aqui funciona o cabo de rede aí dentro não vou compartilhar a minha aqui esse é o problema de usar Mac né o cara quer ser elegante agora não consegue nem colocar um cabo de rede no computador ver se apareceu não não tem isso Bom pessoal, vamos abrindo para perguntas. Quem quiser falar alguma coisa aí, comentar alguma coisa. Se quiser usar com o WSO2, alguma coisa nesse sentido para ter uma parada na frente do GraphQL, essas coisas? Não, porque o WSO2 é para um barramento de serviço, REST, você consegue bilhetar, você consegue até controlar a quantidade de vezes que o cara consome API para não ter aquele tipo de problema que você falou. O cara pode arrebentar o servidor e coisa e tal. Mas aí, então, eu não sei se o WSO2 ainda já tem uma integração muito forte com o WQ. Então, aí você está falando de criar um barramento da sua aplicação entre os seus diversos serviços. Aí, eu acho que o caso de uso interessante mesmo é você substituir esse seu barramento por um barramento GraphQL, vamos dizer. Que aí, lá você pode controlar tudo isso daí que você estava falando e ainda ganhar ali as vantagens da GraphQL, né? Porque o problema do GraphQL também é que o seu cliente, o seu servidor tem que saber GraphQL para se comunicar. Então, se você colocar o GraphQL na frente do seu barramento, o seu barramento vai ter que saber GraphQL para comunicar com ele, entendeu? Então, é melhor deixar o GraphQL só entre os clientes finais e o barramento, vamos dizer assim. É, essas questões de API Gateway, né? Para você pegar a quantidade de acesso, limitar essas coisas, você acaba tendo que, como o Rafael falou, conhecer o GraphQL. Então, as tecnologias que já existiam, ou elas têm que se adaptar, ou então o GraphQL, a comunidade já disponibiliza, certo? Existem alguns frameworks que você desenvolve que ele já disponibiliza essa parte para você. Então, você não tem que, não precisa de integrar com as coisas, não precisa de complicar demais, você pode usar simplesmente a solução que já está provida. Agora, se de tudo você quiser utilizar, aí eu acredito que com, eu não tenho informação se ele já integra com o WSO2, mas, no máximo, se não integrar, o que você vai conseguir é limitar de uma maneira genérica, né? Ou então, mapear de uma maneira genérica. Quantas requisições eu tenho? Porque o endpoint é só um, certo? E o que muda é o parâmetro de entrada do endpoint. E também você falou aquele negócio das queries muito... Mais outra pergunta, galera? Pergunta? Como você já tem quase um ano usando o GraphQL em produção, eu tenho uma dúvida referente, por exemplo, à autenticação. Se vocês tiveram esse problema, se você usa o REST junto com o GraphQL para fazer, referente também a rotas que, por exemplo, tem permissionamento diferente de acesso. Como vocês lidam com isso? Se vocês têm esse tipo de problema na API de vocês? Então, a gente criou um endpoint REST para devolver o token para a gente, mas isso foi por causa que a gente fez uma soluçãozinha para autenticar no Playground. Então, a gente criou esse endpoint para ser mais fácil do Playground de comunicar, porque aí era mais fácil do Playground de comunicar com um endpoint REST, que a gente estava fazendo ali por fora, ali no JavaScript PUR. A gente fez isso só por causa disso, mas aí, na real, o que você pode fazer para autenticar é uma autenticação normal, que nem a gente faz hoje em dia, passa um header authorization lá. E aí, lá na GraphQL, você consegue tratar esse header e dizer se, no nosso caso, toda API é autenticada, né? Então, bate ali, ele já autentica. Mas aí, no caso de RULES, no caso de diferentes acessos, a gente criou uma diretiva, né? Aqui eu não entrei muito na parte diretiva aqui na palestra, mas a gente pode criar... Vou mostrar a diretiva aqui. Mas é essa diretiva aqui, por exemplo, o upper, essa diretiva aqui, ela deixa o valor do campo name em uppercase. E a gente pode usar isso também, usar uma diretiva que fale, esse campo só pode ser acessado se o cara tiver e diretivas aceitam parâmetros. E aí, eu posso fazer uma diretiva que aceita o parâmetro tal. Aí, eu falo, esse campo só pode ser acessado se o cara tiver acesso ao administrador. E aí, na Query, ela não quebra, ela só simplesmente retorna um NULL, certo? E aí, assim, essa é a melhor prática. E no nosso caso, como a gente autentica toda a API, a gente não faz uma diretiva de autenticação. Mas aí, você pode fazer uma diretiva de autenticação só para aquela Query, por exemplo. Essa Query é pública, então eu não ponho a diretiva nela. Aí, essa Query aqui, ela é privada, então eu ponho a diretiva. Pessoal, obrigado. Acabou o tempo aqui. Quem quiser ainda conversar com a gente, a gente vai estar aqui por um tempo. Obrigado.